Fala família do canal do Toguro, eu novamente aqui dando as caras Mas por quê? Toguro acabou de ligar pro primo, ele tá lá na Las Vegas E falou assim, eu quero que vocês vão lá buscar um carro Ele comprou um carro e tá na Las Vegas, gente É isso, né? Então vamos lá buscar o carro, ninguém sabe nem que carro é Então vamos lá buscar É automático? É automático Mas graças a Deus É automático e turbo Turbo? Turbinho Ah, é legal pro caramba de andar, você vai ver Gente, esse é o carro que ele escolheu, vocês acreditam? Grava a frente Vou pegar a chave dele Esse é muito pequeno Ah, liga aqui, ó Aí é o seguinte, normal, né? Que nem o automático, pé no freio É atrás do câmbio ali, ó Pra trás Aqui, ó, deixa eu ir aí Aí você colocou, girou Girou e segura um pouquinho Liga ali Já ligou Isso Aí ele já tá no N, tá? Aí você pôs o pé no freio, colocou pro lado, pra sua esquerda Aí ele tá no 1 Se você apertar o botão, aperta o botãozinho, teu botãozinho Já tá no automático Aí A, não é D Não, é automático, A de automático Tá? E aí você vai embora, tá? Voltou no N, é isso aí A posição dele é isso aí Ah, não tem P? Não tem P, é N, tá? Esse é N E o turbo, como eu ativo? Porque aí são campos diferentes, né? Como eu ativo o turbo agora? Não, o turbo é normal Não, você vai sair com o carro normal Você vai acelerar automaticamente e ativa o turbo Aí eu ajeito pra você já Aí tem um tete panorâmico, né? Fica só pra trás Da hora, né? É do celular, gente Vai por baixo ali pra você mostrar E essa figurinha aqui? Essa daí é a revisãozinha que a gente fez Vai tirar? Ah, não, isso aí tudo a gente vai tirar Pra você ir embora Vamos ver como é a porta-mala dele Eu acho que tá meio um pé aí dentro É? Vamos lá A porta-mala, a porta-mala você ficou uma vez, ó E abre aqui, tá? Aí você tem É até grande É, até grande pro tamanho do carro Pra mim, a mala é de dentro Então aqui você bateu E aí, Noelle? Em 2015 Você bateu e bateu aqui, ó Aí pra você abrir Você só encostou aqui, ó Ele já abriu aqui E aqui, ó Laterais, tá? Motor legal desse carro também O motor desse carro é aqui atrás, ó Ah, claro, eu vou gritar em frente É ali Então aqui tem uma chapa, né? Aqui embaixo fica o motor dele E a construção desse carro é legal Esse carro é diferente Porque ele é todo Mercedes, né? Então assim, a Smart é da Mercedes, né? Então câmbio, motor, tudo Mercedes Mas é isso, bem legal Proposta bem diferente Vai ficar bem legal Vai ficar... Descivado vai ficar louco Qual a velocidade máxima? Olha, marca ali no painel Marca 180 Mas assim, até uns 160 Bem assim, ele vai bem rígido, sabe? Você vai ver Você vai sair pra andar Você vai falar Ele é bem durinho, assim Bem no chão Bem consistente E dá medo, né? Sei lá, um vento forte E ele vira assim E o pior Que ele é muito seguro Porque o entre-eixo do carro É curto, né? Então assim, ele é um carro Bem acertadinho Bem estado Bem no chão Não é aquele carro que ele fica Qualquer coisinha, balança ele, entendeu? Então ele é bem centradinho no chão E quanto ele faz com litro? Ah, esse carro com litro Eu acho que na base de 20, 22, por aí É econômico Se não fizer, mais, né? Pesquisa aí, Vitor Quanto faz com litro? É mais um peso Peso P, né? É muito levinho, né? Ah, não consome muito, não? Não, é bem econômico Com um litro faz 20 km, mais ou menos É como se fosse uma moto Mais ou menos moto Muito econômico 18 km Quase acertei Super econômico Diferente de carro, né? Chuli, parece que é muito apertado Mas a gente até que ele é espaçoso Não, mas fica verdade Ó, pra vocês terem uma ideia Eu tenho 1,91 Eu entro aí e fica bom Não tá com papo de vendedor, não, né? Vou te falar Vou entrar pra você ver Você vai filmar aí Eu entro aí e ficar foco É legalzinho, cara É legal demais É diferente, né? Não tem na rua Quase não vê, né? Colorido, né? Vai ficar legal demais E vocês vendem muito desse carro aqui? Vendem bastante Esses carros Os carros que a gente fala Diferentes Sempre vende, né? Sempre tem uma venda boa Porque o normal Pessoal que compra um carro diferente Já compra pra isso, né? Compra pra ser diferente, né? Só tem cocina É, não tá fazendo isso É, não, mas tem um negocinho Que depois vai trocar Eu falei pro Toguro A gente já pediu já E depois ele vai trazer aí pra gente trocar E qual é o público-alvo desse carro? Hã? O público-alvo, tipo assim Vende muito, mas vende muito pra quê? Pra mulher, pra idoso? Pra galera que... É, uso mais urbano, né? É muito econômico O carro em qualquer canto Então é esse público dele, né? E a pessoa que quer o carro diferente, né? É Então... Hã? Como assim? Vamos girar pra ser o motor do carro? É, é que ficou se fosse uma micro Liguei as luzes Olha pra frente dele aí, Vitinho Acho que é lá direto, né? Acho que não abre essa parte aqui Se não fosse o motor não tacou Ah, tem o motor... não É, aqui é a parte de direção, né? É... E arrefecimento, né? Aí o óleo é lá atrás do motor, né? Ah, entendi Então aqui eu... Freio de freio ali Ali é água de arrefecimento Água de arrefecimento Ali é a caixa do fio Que passa, deve passar uma tubulação inteirinha pra trás E aí joga essa tubulação pra esfriar o motor lá atrás, entendeu? Exato Parece de brinquedo, né? Parece Parece carro de boneca Parece carro de boneca É tipo isso É perfeito pra ir pra faculdade, né? É Ah, e é legal, a proposta é bem legal É bem diferente Você vê, é um filho, é parte de direção Sabe aquele gato que tem um focinho assim, chato? Coloca aí, por favor, velho Egípcio? Não, o gato que não tem focinho Que é chato assim, tipo Garfield E aí, galera? Gostou do carro? É bonitinho, o teu gato parece um brinquedo Ele não pode sair nesse carro se ele beber Claro que pode, só tem dois lugares, acho que pode sim É pra passear na comunidade, dá Outra coisa, qual carro você escolheria da loja aí pra ser seu? Nem dei uma olhada Olha um, você que é esse, já viu? Ah, Mercedes Por quê? Bom céus Só tem uma Você gostou do seu carro? Não, não vi direito, depois você manda ver Caralho, ó, pretão É preto? Você tem que fazer uma arte toda preta com razão de uma branca, né? Ou você vai deixar ele carro LGBT? O que você acha? Você que opina aí Depois a gente vê, então Então tá bom, testa o carro e me avisa, velho Ele é baixo? Pode ir, pode ir Não, dá pra ir Mas não vou sair não ainda O que vocês acharam de gente desse carro? Deixa aí nos comentários Se teu gato é maluco ou não é O que que tu achou do carro, galera? Fala aí Quero ver agora dirigindo Você acredita que eu sempre quis subir num carro desse? Tipo, só pra ver como é e dirigir e testar Agora eu vou fazer isso Eu já quis ter um carro desse lá quando eu tinha 16, 15 anos Que eu ia pra escola Ah, que perfeito pra ir pra escola, entendeu? É mesmo Vai legal Vai ficar lindo quando eu estiver com a arte O que vocês acharam? Gostaram ou não? Tchau